Como é que nós fazemos uma oferta realmente insana? É isso que vamos falar já a seguir. Ok, let's go. Todas as semanas, eu e a minha equipa trazemos estratégias e táticas de marketing online no canal do YouTube, no QI Marketing Series Podcast, nas redes sociais e no nosso blog. São conteúdos baseados em resultados e te dou aqui de forma gratuita. Mas, deixo-te um aviso sério. Se não for para aplicares, então não ouças. Eu quero que tu sejas um empreendedor de ação, um empreendedor que há com uma e uma só coisa em mente. Resultados. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos ao QI Marketing Secrets. Hoje vamos falar sobre ofertas. Antes de mais, o que é que é uma oferta? Uma oferta é aquilo que nós vendemos e que lá dentro tem uma série de componentes que são os entregáveis. É mais do que o produto, porque quando nós vendemos um produto ou serviço, a oferta contém o produto e mais coisas. Vamos lá ver que coisas é que tem também. Então, vamos lá aqui. Oferta... Insana. E já agora, oferta insana. Porquê? Porque cada vez que vocês fazem uma oferta, ela deve ser... O conceito inicial é irresistível. Ou seja, ela deve ser irresistível. Sem dúvida, ou seja, deve acontecer que o cliente se disser não, tipo, tolhe o estômago. Mas se for insana, se for completamente louca, o cliente vai ficar maluco para ter aquilo. Ok? E vai fazer o possível e o impossível para ter aquilo. Ok? Então vamos lá. Oferta insana. E a oferta insana tem, primeiro que tudo, tem o nosso produto, serviço, ou... Vou chamar produto digital porque pode ser software, pode ser muita coisa. Ok? Então, produto digital. Ok? Já agora aqui, vou pôr software, vou pôr infoproduto. Ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos os nossos bônus. Fundamental. Terceira coisa. Terceira é as condições de pagamento. Condições de pagamento. Quarta, a quarta, tenho que diminuir porque senão não vou ter espaço. Quarto é a garantia, que por sua vez pode ser condicional ou pode ser incondicional. Incondicional quer dizer que, por exemplo, 15 dias e num prazo de 15 dias devolvo dinheiro sem qualquer condição. A condicional pode ter uma condição, pode ter uma garantia do resultado. Por exemplo, nós no KDF, nós damos uma garantia incondicional de 15 dias e uma garantia condicional que se no prazo de um ano não tiver faturado pelo menos 3 vezes mais do que o preço do produto, nós devolvemos em dobro. Ok? Portanto, é uma garantia condicional. Depois temos aqui o 5, é os bônus momentum. Em 6, temos os nossos bônus de pronto pagamento. Sétimo, temos os nossos bônus de urgência. Oitavo, temos os nossos bônus de escassez. Falta só uma coisa, certo? Que é 9, o preço. Ok? Bom, então, para pormos aqui algumas coisas que, em perspectiva, que é para nós percebermos porque é que aqui algumas coisas são importantes. O produto de serviço ou o produto digital que é aquilo que está a se entregar, os bônus têm como objetivo combater as objeções, objeções, a garantia condicional e incondicional têm como objetivo de reverter o risco, ou seja, do risco voltar para nós que estamos a vender, os bônus momentum têm o objetivo de aumentar a percepção de valor, ok? O bônus pronto pagamento tem como objetivo evitar incobráveis, incobráveis e assim termos mais cash flow, cash flow. Os bônus de urgência destina-se a que a pessoa tome uma ação, os bônus de escassez é uma ação imediata, porque aqui é uma ação com prazo, nos de urgência aqui é a ação imediata, para que as pessoas realmente façam com que comprem, ok? Portanto, isto é a respectiva oferta insana. Claro que vocês vão ter que ter muita atenção a todos estes bônus que vou colocar aqui. Claro que também o preço, o preço deverá ser, normalmente eu digo que o valor, o valor da oferta deverá ser 10 vezes o valor do preço. Esse é o grande, grande objetivo, se nós conseguirmos fazer com que seja 10 vezes, então estamos realmente a entregar uma oferta insana. E normalmente o que acontece quando a gente entrega uma oferta insana? Há pessoas que vão dizer, hum, isto parece mais do que, ninguém dá nada a ninguém, ninguém dá almoços, enfim, todas aquelas expressões que não fazem sentido nenhum quando a gente faz realmente uma oferta insana, porque as pessoas que aproveitar, vão aproveitar, ok? Claro que acompanhado com isto tudo nós temos de ter o quê? Temos de ter uma boa copy, temos de ter uma boa apresentação e quando estamos a apresentar os bônus e toda esta panopla, é óbvio que temos de ter esta garantia que as coisas vão funcionar. Já agora, se tu quiseres ver uma oferta insana, eu vou abrir aqui um bocadinho o espaço de poderes ver a nossa oferta de KDF, aquele link que está aqui na descrição. Se porventura ainda tiveres, ainda tiveres, ainda fores a tempo, ainda consegues ver o link, senão vais parar uma lista de distribuição e uma lista de espera e nessa lista de espera podes registrar e depois mais tarde vais ver a sua grande oferta insana. Está bem? Então, espero que faças muitas ofertas insanas e agora quero te deixar um grande abraço, seja de força, bem-vindos dias e acima de tudo com muito químio, tchau! 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 Tchau!